Porque agora nós vamos para Campo Grande, para a capital, vamos ao vivo com a Ingrid Rocha. A Ingrid tem informações para a gente agora a respeito de mais uma morte pelo vírus influenza da gripe, Ingrid. É a segunda morte já registrada aqui no estado. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Sim, Ana, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a segunda morte por H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. A vítima era uma idosa de 76 anos, moradora de Corumbá. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela deu entrada na Santa Casa de Corumbá no dia 20 de dezembro com sintomas da H3N2. E ontem ela faleceu e a Secretaria confirmou essa morte. Ontem também a Secretaria confirmou a primeira morte por H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. Um jovem de 21 anos, sem comorbidades, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Ele faleceu no dia 21 de dezembro, mas a confirmação veio somente ontem. Vale destacar que essa idosa de 76 anos também não tinha comorbidades. O secretário, o assessor militar da Secretaria Estadual de Saúde, Coronel Marcelo Fraia, disse que não a população entrar em pânico, pois Mato Grosso do Sul tem uma série histórica desde 2009 em relação a casos da influência. Inclusive, ele disse que em 2016 o Estado registrou 116 mortes por influência e que neste ano, até o momento, foram duas mortes confirmadas. A Secretaria Estadual de Saúde orienta que a população siga as mesmas medidas de combate à Covid-19, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel e também o distanciamento social. Ontem, em Campo Grande, tivemos um aumento de casos de H3N2. A capital tinha até segunda-feira 10 casos confirmados e ontem esse número subiu para 41. A Secretaria Municipal de Saúde descartou um surto da doença aqui em Campo Grande e disse que com esse período de festas, mais pessoas se encontrando, tem uma maior circulação do vírus. Essa semana, o secretário municipal de saúde aqui de Campo Grande, José Mauro Filho, disse que a vacinação contra a gripe deve começar em março ou abril, e que essas novas doses que chegarem no Brasil, elas já vão vir atualizadas, vão vir com anticorpos para combater a H3N2, Ana.